Autoteste da LG de 8,5, botão liga, temperatura d'água e centrifugação, os dois juntos, mas primeiro tem que apertar o liga. Já travou a tampa, primeiro sentido horário, segundo toque, ela começa a centrifugar até 600 RPM, mais um, ela vai até 1.300, 1.400. Assim que ela parar o cesto, ela começa a testar as válvulas. Válvula 1, válvula 2, válvula da secagem, sentido anti-horário, ligou o relé da resistência, relé da secagem, moto ventilador, e fim.